Está certo, carros são amados pela maioria, mas o excesso deles pode dar uma dor de cabeça no trânsito. Então você vai acompanhar a partir de agora a história de um estudante de arquitetura que decidiu abandonar o carro e usar o transporte coletivo. Acompanhe! Este é o José Henrique, estudante de arquitetura. Ele decidiu viver sem carro. Para concluir o curso superior ainda escreveu um manual de ciclismo urbano, como sofrer uma metamorfose. Hoje ele usa para ir e voltar ao trabalho o transporte coletivo. A gente subestima muito a nossa capacidade de andar mesmo na cidade e eu gosto de andar na cidade. Tem gente que não gosta nem um pouco, mas o que eu sempre falo pessoal é que não custa nada a gente tentar diminuir um pouco o uso do carro. Seja uma vez por semana só, pelo menos. Tem gente que vai comprar pão com carro, morando às vezes a 500 metros da padaria, vai comprar cigarro, vai farmácia de carro. E eu acho que tem como a gente ir diminuindo. A pessoa vai para a academia de carro. Sabe, o quão irônico é isso. Então eu acho que a gente tem que tentar entender que todo mundo diminuiu um pouco. Às vezes a gente ajuda mesmo a melhorar a mobilidade da cidade. O que para muitas pessoas, ou melhor, motorista, seria impossível. O belão está muito cheio, o transporte está apagado. É inviável. Perdi o dia todo. Coisa que eu fazia em três horas com o carro, fiz o dia todo. E nós acompanhamos parte do trajeto do José até o trabalho. No caminho encontramos alguns problemas. A gente vai dar uma paradinha aqui para comentar uma dificuldade que o pedestre tem. Que é isso aqui, calçada estreita, porque o comércio invadiu quase todo o espaço. Isso dificulta? É, um dos problemas que a gente tem atualmente, principalmente nessa área do plano piloto, são vários puxadinhos desse tipo, principalmente por causa do comércio. Eles acabam ocupando a área da calçada de circulação dos pedestres. Isso é ruim já para a acessibilidade, mas atrapalha qualquer pessoa. Você estava me contando também que é mais difícil quando chove. Quando chove, o que acontece aqui? É, porque aqui a gente tem algumas marquises, o que é bom para o pedestre. Só que aí nesse caso, quando chove, eles fecham os todos e eles têm que passar pela chuva mesmo. Eles protegem os clientes deles. O pedestre mesmo tem que passar pela chuva. Logo adiante, um carro estacionado na calçada e outra dificuldade. Nunca tem investimento em calçada. E faixa de pedestre também falta? É, exatamente. Por exemplo, teve essa distância toda até chegar à primeira faixa de pedestre. E mesmo assim, quando tem, raramente os carros chegam aqui a 60 por hora, não conseguem parar ou não querem nem saber do pedestre mesmo. E em Brasília é uma das cidades que a gente tem melhor educação relacionada à faixa de pedestre. Mas mesmo assim, muitos carros ainda se sentem que eles são a prioridade, entendeu? Acima do pedestre ou do ciclista, entendeu? E aí a gente chega aqui para ver uma calçada dessa, porque os carros param aqui. E aí você tem toda uma calçada já danificada por causa de um uso que não é pensado para carro. Mas, e o governo também nos preocupa em investir nisso. As próprias lojas tratam do piso deles diferente na frente de cada loja. Você também não tem uma homogeneidade nessa continuação. Um cadeirante praticamente não circula nesse local, entendeu? Bom, e para mostrar a falta de respeito com o pedestre, a gente tem um exemplo aqui bem claro. Olha só a faixa de pedestre. O carro aqui se sentiu motorista, né? Se sentiu no direito de estacionar e ocupar aqui uma boa parte da faixa de pedestre. Ou seja, desrespeito flagrante. E embora precise de melhorias, o caminho não é tão ruim assim. Não tem o menor problema, sempre bem tranquilo. Tem alguns momentos, principalmente quando fica mais de noite menos movimentado, que às vezes você fica meio preocupado também. Mas, tirando isso, nunca tive problema em andar a pé, para ir pegar ônibus, nada assim não. Para o Arthur Moraes, doutor em transportes, o que está errado é a forma como as pessoas usam o carro. O carro, a gente não pode encarar também como vilão de tudo. Porque ele é uma coisa, certo? É o dono do carro, a forma que ele está sendo utilizado. Agora, se ele não utilizar o carro, qual a alternativa que ele tem? A gente não pode ficar naquela situação seguinte, enquanto eu não tenho transporte coletivo, eu tenho que privilegiar o carro. Então, eu não faço uma coisa nem outra. Alguém vai ter que tomar uma decisão e cortar isso. Ó, vou restringir a utilização de carro, porque não cabe mais na cidade. O dia que a classe média, na maioria dos municípios, tiver que depender do transporte público, aí ele vai melhorar. Por isso, José deixa uma dica para as pessoas que não vivem sem os carros. Sempre muito tranquilo, tanto em questão do ônibus, quanto a parte a pé. Sempre muito tranquilo, nunca tive problema. É rápido. É rápido, é bom que você faz exercício. O Repórter Justiça fica por aqui. Reveja nossos programas na internet. O endereço eletrônico é o tvjustiça.jus.br. Nós voltamos na semana que vem. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto